No capítulo anterior... O Neném e a Paula? E a Paula... A Paula e o Neném? É, eu... Infelizmente, tô no corpo da Flávia. E a Flávia tá com o meu cu. Foi a Teca que armou contra... contra... contra você? Junto com o Rony, os dois me odeiam. Alguém armou pro Neném. Eu tenho certeza que você colocou alguma coisa na água do Neném. Quer saber? Fui eu. Foi isso mesmo. Só que você não tem como provar. Né? E a sua carreira acabou. Fim! Titia... Assista hoje ao capítulo inédito.